Esse é o DJ me interessa, quem come a buxeta dela Esse é o DJ me interessa, quem come a buxeta dela Empurra, empurra na buxeta Empurra, empurra na buxeta U, 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 u é putaria Vai descendo a porcetinha Vai descendo a porcetinha Vai descendo a porcetinha Vai descendo a porcetinha Esse é o DJ me interessa, quem come a buxeta dela Esse é o DJ me interessa, quem come a buxeta dela Empurra, empurra na buxeta Empurra na buxeta U, 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 u é putaria U, 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 u é putaria U, 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 u é putaria Vai descendo a porcetinha U, 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 u é putaria U, 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 u é putaria Vai descendo a porcetinha Vai descendo a porcetinha Vai descendo a porcetinha Vai descendo a porcetinha Obrigado.